Música Estamos aqui da Primeira Igreja do Nazareno de Londrina, eu sou o pastor sênior aqui da igreja, pastor Eloy, eu estou aqui ao lado do Rodrigo e estamos aqui para agradecer ao Orto de Plástico pelo excelente atendimento que fizeram. Hoje terminamos de colocar as cadeiras no lugar, a equipe ficou muito cuidadosa, terminou a montagem hoje à tarde e nós estamos aqui para agradecer a esta empresa que com certeza tem tudo para continuar crescendo esse atendimento com o excelente as igrejas. Estou muito feliz com o que nós escolhemos e aquilo que vocês cumpriram a palavra. Aqui do meu lado o Rodrigo, que foi o nosso mediador, aquele que mediou toda a negociação e queremos agradecer ao Rodrigo, que tem sido também esse instrumento usado por Deus. Então estou muito grato a Deus e a esta empresa, e eu passo ao Rodrigo para ele também dizer algumas palavras de agradecimento. Eu quero agradecer a você, Felipe, as pessoas que estão aqui vindo e fazer a montagem das cadeiras rapidinho. Foi isso muito bom. Agradece a Deus por ter achado vocês, a empresa. Muito obrigado por tudo aí, sempre pontuais, nos atendimentos. a gente perguntava, vocês estão aqui na hora, muito obrigado por isso, o prazo, a entrega, a forma de pagamento, etc. Foi acordado, né? Então muito obrigado por isso. Deus abençoe muito vocês aí. Deus abençoe muito vocês.